E aí galera, vocês estão bem? Por que é tudo aí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo de hoje trarei com vocês tudo sobre o bem malvado. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! O bem malvado. O cara é um bem e não é do bem, é malvado. Não teve graça. Claro que teve. Foi hilário. Tá, o bem malvado é um dos bens alternativos mais misteriosos que tem. Então, vamos descobrir tudo sobre ele hoje, né galera? Então, vamos começar com o que faz esse bem ser diferente esteticamente. O bem malvado tem uma forte semelhança com o bem praia. Exceto que ele tem o cabelo preto em vez de cabelo castanho. E o Derek Chow, a gente confirma que é natural. Meu cabelo escurecer, assim como o meu coração. É como se olhar no espelho com uma intenção na sua dimensão. Ele também tem olhos verdes menta, ele tem uma camisa e o Omnitrix da mesma cor. Além disso, as suas calças cargo, elas são de um marrom mais escuro. Os seus sapatos são pretos em verde e verdes. Ok, ok. Pra entendermos o plot desse bem, a gente precisa entender umas paradas cabulosas aí e entender como a mente dele funciona. Então, vamos pra personalidade. Então, na personalidade, tecnicamente, é quase igual a do albito. Ele não se considera um cara legal e diz que o mal é relativo. Significa que o que é mal pra um pode não ser mal pra outro. Ele gosta de ser mal e malvado, como o seu nome sugere, de todas as maneiras que pode. Desde pequenas coisas, como não contar nenhuma explicação sobre o multiverso e múltiplas realidades e bens para o bem sem Omnitrix, pra deixar ela em choque. Até coisas maiores, como sadicamente atacar e atormentar bens bons. O bem malvado, ele também fala mais devagar e com vocabulário mais alto do que o bem praia. Ele também tem um senso do mundo distorcido, né? Quando ele exclamou pra uma multidão de compradores, de repente, colocar a cabeça pra fora de uma parede na forma do fantasmático, dizendo a seguinte frase. Bom, e a sua história? Por que ele é mal? Veremos agora. Esse bem, ele exibiu algumas habilidades de luta contra o bem sem Omnitrix na forma humana, declarando que ele teve aulas de autodefesa em algum momento. Ou seja, o cara manja dos fights na forma humana mesmo. O fato curioso é que isso parece o albito, né? Quando o albito enganou o Hulk, ele mostrou ótimas táticas de combate sem virar um alienígena. O óbito dele conta que fez isso por causa que se ele virasse alien, seus olhos vermelhos iriam o revelar. Mas o ponto é, ele sabe lutar. Mas quem mais sabe lutar na forma humana? O próprio Ben, né? O Ben original, o Ben Prime. Tanto que ele lutou lá com o Pissi, também ele bateu de frente com o Manny antes de virar o Ratch, ele tava fingindo ser do mal. Todavia, é dito que o Ben não curte muito ficar na forma humana. Ele prefere resolver as coisas na base do alienígena e o Hulk fica meio pistola com isso. Aí, diante disso tudo, percebemos que o Ben malvado sabe lutar na forma humana e deve gostar disso. Afinal, ele virou alien por causa que ele queria assustar o Ben sem Omnitrix, botar medo nele. Antes de prosseguirmos, vamos falar por que o Ben malvado é muito difícil de entender e analisar. É por causa que o Derek J. White, ele disse que nenhum background foi criado pra ele. Então, nos resta que afunda a personalidade dele. Ele é mal. Ele gosta de ser mal. Ele curte o fato de não ser bom. Isso diverte. Provavelmente, ele teve uma vida difícil, né? A gente sabe que ele tem o cabelo preto e é natural. Será que a descendência genética é outra? Por exemplo, se o pai e a mãe dele tem o cabelo preto natural, a gente tiveram outra genética na linhagem. Provavelmente, outros parentes. Isso tudo dá um incógnito. Tipo, não dá pra saber ao certo se ele tem ou não um Vumax. Se isso interfere, ele dá um negócio de doido. Provavelmente, o Ben malvado é psicopata. E sim, existem adolescentes psicopatas. Ele curte ser mal e propagar o mal. A única certeza que temos do Ben malvado é que ele é malvado. É difícil não notar. Beleza, galera. Agora vamos para algumas curiosidades sobre ele. Ao contrário das suas contrapasses, não se sabe quais as preferências alimentares do Ben malvado. Por causa que ele provavelmente não gosta muito de comida. E isso torna distante de outros bens. Mostra que ele não tem gosto. O Omnitrix do Ben malvado não tem um nome exclusivo. E aí, como os outros bens, o seu Omnitrix tem a maioria, se não todos, os alienígenas normais do Ben Prime. Incluindo todos os alienígenas disponíveis para ele durante a série original. No caso, na série, ele se transformou no fantasmático, no chocante, e também no Gravo Ataque. O Dirk também confirmou que o Ben malvado tem em seu Omnitrix o gosma. E assim como todos os outros gosmas dos bens alternativos, ele também tem um sabor. No caso dele, é o Cassus. Também foram confirmados disponíveis o Chama e o Besta em seu Omnitrix. No entanto, não se sabe se ele contém o DNA do Feedback. Então, é aquele negócio. Se é provável que ele não tenha o Feedback, talvez ele pudesse ter tido, né? E daí ele tem perdido. E aí ele se afundou na maldade para superar a perda diferente do Ben original, que ficou depressivo. Beleza, galera. A gente entendeu aqui tudo sobre o Ben malvado original. Mas a gente sabe que o Iron Mash, ele postou aí o rap do Ben malvado, que deu uma história a mais ao personagem, que, como foi falado, aí o Dirk disse que ele não tem nenhum background. Então, nesse rap foi criado aí. Tá aqui. É uma fanfic, né, galera? Vamos deixar isso bem claro. Ou seja, nós vamos sair do Canon e entrar no Red Canon. Então, entrando na história do Rap, o Ben aqui viveu uma vida muito miserável. Ele não se dava bem aí com a Gwen, com o Vomax. A gente sabe que o Ben Prime, ele sofria bullying, pode ser que ele fosse mais cabuloso ainda. No Prime, a gente sabe que a Gwen fez Karate. Aqui nessa realidade, poderia ter sido bem. Tipo, ele começou a fazer Karate, daí isso faz sentido com o fato dele saber lutar. Ele parou, entrou de férias e tudo mais. Aí aconteceu o que aconteceu, né? Ele ficou triste lá, foi lá chorando pra floresta, encontrou o Omnitrix. Aí pode ser que, a partir daí, depois que ele encontrou o Omnitrix, ele voltou a aprender Karate, né? Aprendeu mais, se aprimorar. E pode ser uma coisa parecida com Cobra Kai, né? Tipo, Miguel, Demetri e o Falcão. Eles sofriam bullying, só que aí depois eles aprenderam Karate. Aí, no caso, o Miguel e o Demetri, eles aprenderam Karate, mas eles continuaram seguindo o caminho do bem. Até, eu posso até mencionar aqui o meu xará, né? O Daniel Sandro. Eu lembro dele. Lembro que muitos falam que ele, que é o vilão da short, mas é interessante citar ele. Agora, o Falcão, não. Ele seguiu o caminho do mal. Tipo, antes ele sofria bullying, por causa que ele tem um negócio lá na boca dele. Só que aí, depois que ele aprendeu Karate, em vez dele sofrer bullying, ele que faz o bullying. Aí, no mesmo tempo, ele seria como um bem malvado, entendeu? Depois que ele ficou mais poderoso, ele que atormentava as outras pessoas. Isso é muito cabuloso, cara. Porque o fato de ele ser mal, né? Por causa disso, por causa da dor, da angústia, fez com que ele matasse a Gwen yvon Max. Ele matou usando o chama. Inclusive, galera, eu vou mostrar que é um fanart do chama, aí, feito pelo Heise Greymon. Eu sei que a cor do verde dele tá diferente, né? É por causa que é um verde menta no dia, entendeu? Mas se fosse de noite, ia ser uma coloração mais parecida com aquela que o bem malvado mostrou no episódio. É porque no episódio é de noite, né? Esse verde aí daria um fogo verde pro chama? Não. É mais que a estética de coloração mesmo, entendeu? Não seria um fogo diferente. Há várias coisas que podem deixar a cor do fogo diferente, mas não significa que deixaria de ser um fogo comum. Seria um fogo normal. Teria nada a ver com misticismo, aumento de poder, não. Mas voltando ao bem, ele matou o próprio Azimut, cara. É muito cabuloso. Qual será o óleo que ele deve ter usado? Ele pode ter usado o fantasmático, né? Porque no clássico, o bem, ele queria usar o fantasmático pra entrar dentro do vô Max e curá-lo. E que tal se eu virar o fantasmático? Eu podia entrar no corpo do vovô e aí, sei lá, eu só queria poder ajudar. Aí vai que ele pode fazer o contrário. Ele pode entrar pra prejudicar. Fora que ele também pode tocar nas pessoas e assim fazer um curto-circuito. Também que quando ele passa por dentro das pessoas, elas sentem uma espécie de calafrio. Parece que você viu uma assombração. Certamente poderia sim usar o fantasmático pra ter matado o Azimut. Ou se na época ele tivesse, poderia também usar o espantoide. Pois, como dito no vídeo do 5 personagens que aguentam e não aguentam o rosto espantoide, o Azimut é um dos que não aguenta. Então ele se assustaria aí com o rosto repilando do espantoide. Também é dito aí no rap que ele usou a forma galvanena, ou seja, o massa cinzenta, pra desbloquear o controle mesh. Isso é muito legal, porque a gente sabe que na série foi mostrado que apenas o Kenny teve essa ideia, né? O próprio Ben não teve. Usei o cérebro do massa cinzenta pra mexer no mini-tricks e retirar o limitador. Sem limitador, sem transformação. Trocas instantâneas ao meu comando. Mas também se leva ao fato que o Ben malvado, ele luta, né? E é confirmado pela ciência que se você fizer algum esporte, praticar atividades assim que estimulará você a ficar mais forte assim pra você ganhar ali um aumento do porte físico, isso também fortalece a sua mente. Então isso também pode ter vindo à tona ao Ben malvado, entendeu? Ele é mais cabeça por causa disso. Só que aí você fala, ah, não foi mostrado no episódio o Ben malvado utilizando o controle mesh. Ó, cara, mas vamos deixar uma coisa aqui, claro. Em Five Years Later, o Ben, ele tem o controle mesh? Tem, só que ele bate no mini-tricks por costume. Cara, se você for ver, o próprio Ben Prime, ele faz isso, né? Quando ele desbloqueia lá o controle mesh no Guerra dos Mundos, ele bate no mini-tricks pra virar os aliens. Então vai que o Ben malvado, a gente considerando essa vibe aqui, né? Da fanfic, ele teria o controle mesh, mas ele batesse no mini-tricks por costume. Mas, ele também teria aí a possibilidade de virar só no pensamento sem ter que bater. Só que pensar que eu vou virar. Na história também mostra que aparece o albido e assim, o Dereck, ele fala que o papel do albido em outras realidades é desconhecido. Mas como ela não foi feito, nada impede a gente colocar aqui o albido aqui seria do mal. Daí é dito que o Ben malvado, ele arrancaria a mão do albido pra tirar o Omnitrix. E, cara, será que o albido seria burro assim, a mão de não colocar nenhuma segurança? Porque a gente sabe que no Prime não é só assim. Tentar tirar o Omnitrix no clássico, você vai receber uma baita explosão de energia Omn ali. E em Omniverse, se você tentar matar o Ben, ele vai virar o alien certo na hora certa, vai ser tão rápido que não vai nem ver. É mais rápido que o Tarkion, como confirmado pelo Duncan Roleal. Então, aqui nessa versão, o Ben malvado pode ter dito isso por hipérbole, tá ligado? por um exagero. Ah, é só arrancar a sua mão que ele ia fazer isso. Mas não que aconteceu isso. Eu imagino que ele poderia matar o albido e tirar o Omnitrix dele usando algum alien. Um alien que usa as magias. Poderia ser o próprio Zneriô, que confirmadamente ele pode usar mais os seus egípcios. Imagina se ele usando alguma maldição ali, aí matando o albido e assim conseguindo o Omnitrix. Deixa mais à tona o quão malvado é esse Ben. Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Caso você não tenha visto esse rap que eu falei do Ben malvado, tem uma análise aqui no canal. Vou deixar aí no caso para você ver se você não viu. E deixa aquele like, se inscreve no canal para você ver se você é membro, ativa o sininho, falou e tchau!